E é isso aí amigos internautas, estamos aí na praia de Pelotas, hoje a gente está fazendo mais uma tarde de detectorismo, o pessoal pode curtir, compartilhar, comentar, hoje a praia não está muito quente aí, a gente vem fazendo conteúdos para botar no canal do YouTube também, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, pode compartilhar, curtir, comentar, clica nesse link, não esqueça de se inscrever no canal, a gente fica um pouco mais ofegante aí, até porque os vídeos, às vezes, se tornam um pouco cansativo, por causa que esse detectorismo, a gente vem, a gente já vem aí de uma série de vídeos, hoje, a tarde aí é de detectorismo na praia de Pelotas, então eu vou deixar alguns links, vou deixar um link na minha página do Twitter, meu Instagram também, quem quiser acompanhar os vídeos por lá, pelo Instagram, pode clicar no link, se inscreva no canal do YouTube, não perca nenhuma das atualizações, e agora como a gente está aí com a com a nossa comunidade no YouTube, a gente tem essa possibilidade de estar colocando outros conteúdos também, conteúdos bem legais, aí o pessoal pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, e sempre que tiver algum conteúdo novo, vai ser postado nas páginas do Facebook também, atualizações, os horários do meio-dia, 15 horas, 19, 22 horas, aproveito para deixar também o meu telefone para contato, que é 81194837, um grande abraço, e eu espero vocês nos próximos vídeos, só clicar no link, se inscrever no canal, que vem bastante coisa boa por aí, um grande abraço, e até os próximos vídeos.